Pelo segundo dia consecutivo, a Uzi Minas demitiu funcionários. A empresa alega que os desligamentos estão relacionados à crise econômica e à queda de 26% no consumo de aço do país em apenas um ano. Cerca de 800 trabalhadores já foram dispensados. Carlos Eduardo foi demitido ontem. Ele é técnico em manutenção elétrica, é casado e tem quatro filhos. Depois de trabalhar 12 anos na Uzi Minas e ser mandado embora sem nenhum aviso prévio, não sabe o que fazer daqui para frente. Eu vou ter que correr atrás de alguma coisa, correr atrás do meu prejuízo, procurar outro emprego e manter o sustento e a dignidade da minha família. Não sei se eu vou continuar em Cubatão, porque aqui é como eu já tinha dito, aqui o mercado vai ficar saturado. Talvez eu tenha que me deslocar, talvez eu tenha que ir para outros lugares, deixar a minha família aqui e ter que correr trecho. Segundo Carlos, dentro da usina a sensação é de insegurança, principalmente entre os funcionários mais antigos. O clima é desolador, né? Poderia estar saindo carro funerário daí de dentro, porque a irresponsabilidade foi muito grande. Você está lidando com pessoas, você já tem a sua vida lá fora, você não sabe a dificuldade que o cara tem lá fora, os problemas que ele tem lá fora e recebe um baque desse. Hoje, pela manhã em frente à empresa, a movimentação era tranquila. Táxis entravam e saíam discretamente pela portaria principal, levando os trabalhadores. Ontem foram demitidos aproximadamente 500 funcionários. A previsão para hoje é que mais 300 sejam dispensados. Para uma empresa que diz que tem dificuldade, montar o esquema que ela montou para retirar esses trabalhadores sem que haja qualquer contato com a imprensa, com a mídia, foi uma coisa fantástica, né? Contrário exatamente do que ela disse. Ela disse que tem dificuldade, ela montou um esquema que tirava o trabalhador de dentro da empresa até a sua residência, impedido de qualquer comunicação com quem quer que fosse. Ainda segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa não cumpriu o acordo firmado com os trabalhadores no final do ano passado. Ela disse que as demissões ocorreriam a partir de fevereiro. Como eles decidiram que não mais tentariam o retorno do Alto Forno 2, que desde o dia 1º não está produzindo, eles decidiram isso na segunda, que já iam desativar porque não estavam conseguindo voltar, eles também anteciparam o processo de demissões sem dar qualquer informação ao sindicato e nem mesmo ao Ministério Público, que nós tivemos lá ontem à tarde. O sindicato afirma também que já acionou o Ministério Público para esclarecer o motivo das demissões em massa. Os trabalhadores precisam mostrar uma reação para agilizar esse processo, que pode vir a ter alguma medida que possa, pelo menos, suspender para que a gente possamos conversar. Mas isso só será possível a partir de chegar o processo até a mão dos promotores, que até agora não chegou para que eles façam isso. Segundo a empresa, benefícios extras serão oferecidos aos funcionários que foram demitidos. Entre eles estão, plano de saúde e plano odontológico de 3 a 6 meses, opção de vale alimentação por 4 meses ou retorno de férias, correspondente a 20 dias de trabalho. Além disso, a empresa garante também seguro de vida por 4 meses e outros benefícios. Praticamente já está tudo parado. A única coisa que está operando ainda alguma coisa é o porto e o LTQ-2, que é um equipamento novo que ela conseguiu implantar e ainda é o que está operando. Mas também não sabemos até quando. Auditores fiscais do país paralisam as atividades hoje e amanhã. Em Santos, a categoria realizou uma assembleia e aderiu ao movimento que luta pela valorização da profissão. O atendimento ao público na Delegacia da Receita Federal e passageiros no caso da alfândega foi mantido. A assembleia contou com a participação de auditores fiscais de vários estados do país. Eles são contra o corte do governo de 433 milhões de reais no orçamento destinado à Receita Federal em 2016. A categoria alega que esse corte pode prejudicar as investigações do órgão. Estamos perdendo valores de diárias, elas estão sendo cortadas, nós não podemos viajar para fiscalizar portos, aeroportos, fronteiras. Inclusive, nós também vamos sentir reflexo nas unidades, como corte de diminuição de utilização de energia, água, papéis, uso de computadores, sonegadores. Todo o pessoal, os contrabandistas vão se beneficiar desse grande corte que o governo veio fazendo de maneira desastrosa na Receita Federal do Brasil. Os auditores também reivindicam a valorização do trabalho e o reajuste dos salários que são abaixo de outras regiões. Um regimento que valorize a carreira, que a lei nos dá uma autonomia no trabalho, mas o regimento retira o porte de arma, que nós temos que ter o porte de arma. Claro que 90% não usarão armas, mas e os que trabalham na fronteira, que não têm o porte de arma? E, vamos dizer, valorizações na nossa atividade dia a dia. O fiscal ter uma independência para ampliar a fiscalização, para até apontar as empresas a serem fiscalizadas. Hoje, nós estamos ganhando 60% de vários estados e nós fiscalizamos muito mais tributos que os estados. Por conta da insatisfação, os auditores paralisaram os serviços em todo o país. Em Santos, o movimento atingiu a Delegacia da Receita Federal e a Alfândega. Com isso, o Porto de Santos ficou parado. Começando pelo lançamento de tributos que estão parados, estão suspensos, totalmente suspensos em todo o país. E, também, na parte de Alfândega, está um dia sem desembaraço. Não está sendo desembaraçado mercadoria, as mercadorias estão paradas, os despachos não estão sendo analisados. E, com isso, para-se toda a parte de portos e aeroportos, com exceção de passageiros, que a gente continua normal. Amanhã, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais irá se reunir em Brasília com representantes do Ministério do Planejamento. Eles irão apresentar as propostas e, caso elas não sejam aceitas, a paralisação continua. Hoje, nós temos colegas que estão já com total insatisfação. Alguns estudam para sair do cargo, outros conseguiram sair, mas é claro que muitos estão próximos à aposentadoria, não tem nem como sair. A CETESB interditou temporariamente a empresa Caramuru Alimentos no Porto de Santos. Foram lacradas as esteiras transportadoras de soja, de farelo de soja, milho e paletes de polpa cítrica. O motivo é a emissão de poeira e odores fértidos causados pelo trabalho de carregamento dos navios. Essa situação já acarretou em inúmeras reclamações da população, sobretudo no bairro da Ponta da Praia. Desde 2012, a empresa já havia sido multada três vezes. Os valores ultrapassaram R$ 490 mil. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, divulgou ontem o relatório final do acidente em Santos, que matou o candidato à presidência Eduardo Campos e mais seis pessoas em 13 de agosto de 2014. Segundo o documento do órgão da Força Aérea Brasileira, entre os fatores que contribuíram para o acidente estão a condição meteorológica diversa e a desorientação espacial dos pilotos. O relatório aponta ainda uma indisciplina de voo. O texto cita que o CESNA fez uma curva à esquerda e desviou da pista de pouso. E, por fim, a atitude dos pilotos, que realizaram uma aproximação do solo indevida, diferente do programado. O relatório não indica falhas mecânicas. O acidente aconteceu na manhã do dia 13 de agosto de 2014, no Boqueirão, em Santos. O CESNA vinha do Rio de Janeiro e estava previsto para pousar na base aérea de Santos, em Guarujá. Após arremeter na primeira tentativa, a aeronave caiu no quintal de uma residência. Além do candidato à presidência da República, que estava no avião, mais seis pessoas morreram na hora. Os advogados do piloto contestam o relatório da CENIPA. Eles contrataram uma equipe de peritos americanos que produziu um laudo apontando que houve, sim, falhas mecânicas. Vale destacar que o relatório da CENIPA não paralisa o andamento das ações indenizatórias que seguem na Justiça. CEROL é uma linha com cacos de vidro usada para empinar pipas. Em contato com a pele, funciona como uma guilhotina. Nas lojas especializadas da região, os motociclistas têm procurado acessórios para se proteger, já que têm ocorrido inúmeros acidentes com o produto cortante. Nas ruas, a maioria dos motociclistas já está consciente. O aparador de linhas está instalado em quase todas as motos. Muito importante. Quando que o senhor colocou na sua moto? Faz uns três meses. Ando de moto o dia todo e uso a anteninha bastante, porque é necessário, é muito pipa. Nas lojas de equipamentos para motos, a variedade é grande de aparadores de linha. Tem uma antena retrátil de seis estágios, com fixação longuidão, e tem uma antena simples também com fixação longuidão, somente de dois estágios. O preço varia de 20 a 50 reais. O motociclista está bem consciente, a gente vende uma quantidade razoável de antena por dia. Mesmo assim, a gente pede que todos procurem uma oficina especializada e instale um protetor na motocicleta. O motociclista Elias José do Santo Silva, de 48 anos, morreu após ter sido atingido no pescoço por uma linha de pipa que continha cerol. A vítima seguia de moto pela rodovia dos imigrantes Sentidos Santos. Elias foi levado pelo SAMU até o Hospital Municipal de São Vicente, com sangramento intenso no pescoço. Chegando à unidade, depois de uma parada cardiorrespiratória, ele não resistiu e morreu. Depois que soube do acidente, Tiago Camargo foi comprar o aparador de linhas para a sua moto. Eu já piloto moto há cinco anos aproximadamente e nunca tive essa anteninha na moto. Depois dessa situação que eu presenciei, eu resolvi comprar essa anteninha. Outro acessório bastante procurado são as máscaras de proteção. Nesta loja encontramos três modelos diferentes, todas com uma malha de aço que protege a região do pescoço e custam em torno de R$ 90 a R$ 130. Elas são indicadas para viagens longas. Lembrando que vender ou usar cerol é crime. A pessoa pode pagar multa e ter até de responder judicialmente. Moradores da Avenida Augusto Severo, em São Vicente, estão sofrendo neste começo de ano com o alagamento da via. Rui mora no bairro Parque São Vicente há 37 anos. Quando chove, a rua alaga e água entra na residência. Para amenizar, ele fez essa rampa na porta de casa, mas não adiantou. Infelizmente, por conta da falta de manutenção, conservação das bocas de lobo, dos bueiros entupidos e tudo mais, e do entúrio também, que é uma retirada pela administração pública, por conta disso a água subiu mais do que a rampa que eu tinha feito. E infelizmente entrou em casa, causou os estragos, causou os prejuízos todos. A Avenida Augusto Severo divide os bairros de Hockey e Parque São Vicente. Estas fotos foram feitas pelos próprios moradores. Eles afirmam que ficam ilhados quando chove. Nós ficamos 3, 4 dias dentro d'água. E aí não consegue sair de casa? Não, você consegue nada. Eu precisava ir para o médico, perdi a minha consulta, porque não tinha táxi, porque entrasse aqui para me pegar. Quem também sofre com essa situação são os comerciantes. Ruti tem uma loja de materiais para construção. Com a enchente, a água entra no estabelecimento e estraga os produtos à venda. É bastante difícil, a gente perde muita mercadoria por conta disso. Tem um cimento aí, bastante cimento perdido por conta da enchente. E aí acaba afastando os clientes também? Com certeza, os clientes nem aparecem. Sebastião tem uma oficina mecânica. Os clientes não conseguem retirar os carros quando a rua alaga. Toda mão que chove, nós não temos como trabalhar, não temos como atender o nosso cliente. Vem buscar o carro, não entra porque a rua fica cheia de água, não tem como eu tirar o carro daqui de dentro. E eu tenho despesa, eu pago aluguel aqui, eu pago luz, pago água, eu tenho uma família por trás de mim, entendeu? E a minha família depende de mim. Se eu não ganhar dinheiro, como é que eu vou sustentar a minha família? Outro problema dos dois bairros é a falta de segurança. Segundo os moradores, os assaltos por aqui são frequentes. Quando chove e alaga tudo, a situação é ainda pior. Basta encher, o carro parou com o carro, caminhões são saqueados, muita gente está tendo muito prejuízo, em virtude do quê? Do desleixo, do desleixo do poder público. Toda vez que enche, tem assalto aqui. E ninguém faz nada, é direto isso. Olha aqui minha rua como que está, a lama. Enche, fica essa lama preta fedendo na frente do meu bar, entendeu? Não posso nem fazer mais almoço, nem sirvo mais almoço. Uma sociedade de melhoramentos foi criada por conta das reclamações. Para que nós tenhamos maior representatividade, justamente na cobrança perante a administração municipal. E dentro dessa cobrança, que na hipótese de não ser atendida, a gente procura as vias judiciais legais, ministério público, aquilo que for preciso. Porque isso é cidadania, né? Nós estamos simplesmente praticando o direito de cidadania. Os moradores colocaram até uma faixa irônica, agradecendo o prefeito pelo descaso. O senhor que teve a ideia de fazer a faixa? Eu que tive a ideia de fazer a faixa. Por causa da situação que nós estamos passando aqui, né? Por meio de nota, a prefeitura informou que vai enviar uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana para verificar a situação e realizar os serviços necessários. Quanto aos roubos, nos dias de enchente, a Polícia Militar disse que efetua patrulhamento preventivo na cidade por 24 horas por dia. A corporação pede que os moradores liguem para o 190 em casos de crime e que registrem boletim de ocorrência. Ariovaldo Feliciano é o novo provedor da Santa Casa de Misericórdia de Santos. O advogado, contador e economista foi eleito pelo Conselho Deliberativo da Unidade de Saúde, formado por 30 membros agora há pouco. Ele que teve 20 votos vai comandar o primeiro hospital do Brasil nos próximos dois anos. O vice-provedor será o médico Helder Cirilo Guimarães, eleito com 19 votos. Ambos tomam posse no dia 17 de fevereiro. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o assunto. Moradores e turistas de Praia Grande têm mais uma opção de lazer nessas férias. É o Festival de Verão Pé na Areia na Praia da Guilhermina. O festival é uma parceria do Governo do Estado e da Prefeitura da cidade. As atividades acontecem durante todo o mês de janeiro. A prática do handbeat é uma das programações. O esporte é bem parecido com o handball, mas tem algumas diferenças. No handball de praia, o handbeat, entra uma característica lúdica de se praticar o esporte que são inseridos os gols especiais, que é o giro de 360, o gol de suspensão. E com relação à defesa, o ataque sempre está em superioridade numérica, o que de certa forma possibilita alguns espaços. Esses espaços têm que ser preenchidos com esses gols lúdicos. Moradores e turistas também vão conferir outras atividades voltadas à prática esportiva. Todas são de graça. Em homenagem ao aniversário da cidade, o campeonato de futebol e vôlei durante o dia inteiro aqui na Arena Estação Guilhermina. Nós teremos ginástica, cedinho ginástica para melhor idade. Depois, em seguida, vem aula de piloxing para toda a população. Uma nova modalidade que está chegando, uma mistura de dança com pilates e boxe que nós estamos trazendo. Ginástica para o público também em geral. E diariamente à tarde, a partir das 16 horas, a clínica de vôlei com o nosso campeão olímpico, o Rodrigão, diariamente. A estrutura do Festival de Verão Pé na Areia está montada na Praia da Guilhermina. O evento acontece até o dia 31 de janeiro, de terça a domingo, das 8 da manhã às 7 da noite. Você já sabe, Carnaval 2016 é aqui na Santa Cecília TV. A emissora que não para de crescer transmite ao vivo e com exclusividade o desfile das escolas de Santos nos dias 29 e 30 de janeiro. Aqui no Caderno Regional, você vem acompanhando uma série de reportagens sobre os preparativos das nove agremiações que fazem parte do grupo especial. O espetáculo vai começar. A campeoníssima abre as cortinas dos palcos de Santos para comemorar seus 470 anos. E esse é o enredo da Brasil. A agremiação vai contar a história do Teatro Santista na Passarela do Samba. Vamos começar a retratar desde a chegada de Apolo. Isso é uma viagem fantástica. Como Apolo chegou, desbancou na cidade de Santos. E aí vamos começar toda a trajetória. Vamos falar das deusas, as mães das deusas, que são as deusas Memonizes, que são as nossas baianas. Que abrem o desfile todo ano dourado com seus coloridos. Depois temos o casal de Mersalho Porta-Bandeira, temos os carros alegóricos. E aí vamos discordando totalmente o enredo. São 1.500 integrantes divididos em 15 alas e 4 carros alegóricos. A aposta está em uma apresentação bem colorida. Vamos abusar das cores. Acho que isso é legal do carnaval. Eu tenho que trazer a questão do original, mas por ser uma coisa, vamos carnavalizar um pouquinho. Então eu trago aí o pink, trago o verde-limão, trago o laranja, eu misturo as cores, eu brinco com as cores. Assim, vou trazer muito colorido porque a gente fecha o desfile. Para fechar o desfile tem que trazer uma coisa bem viva, para entrar com dourado, entrar com fogo e fechar com dourado e fogo também, para dar uma aquecida no carnaval. Em 2015, a escola terminou na sexta posição. Esse ano, a Brasil quer conquistar pela 17ª vez o título do Carnaval de Santos. Posso dizer que nesses anos que tem vindo, nós somos campeão 2006, 2007, vice-campeão 2008, de lá para cá tivemos sexto, quinto lugar. Eu posso dizer que nesses anos, agora, passado, a Brasil vem mais forte esse ano. O mestre Binho é quem comanda o coração da escola. Vai dar continuidade ao trabalho do pai. Ela vem na mesma pegada do meu pai, do mestre Paulão. Vou mudar nada, com a cara dele, se Deus quiser. Esse é o primeiro ano que Robson e Giovanna vão desfilar juntos como mestre, sala e porta-bandeira. Deu química, né? Deu química. A primeira vez que eu vim para a Brasil, que eu vim da X9, a primeira vez que eu vim somar para a Brasil, encontrei a Giovanna, fizemos um teste, já deu um casamento perfeito. Eu acredito que vamos proporcionar ao público um belíssimo espetáculo. Estou muito ansiosa e espero fazer um belo desfile e me apresentar bem para que eu traga o 30 para a minha escola. Samara desfila pela escola há 10 anos. Desde 2014, é a rainha da bateria. Sempre uma emoção muito grande, né? Sempre o sentimento continua o mesmo. Aquela emoção na hora, da vontade de chorar, a gente não sabe o que fazer, o coração vai a mil, mas a gente sempre tenta dar o melhor possível da gente. A Brasil é a última escola a desfilar no dia 29 de janeiro. Os ensaios acontecem às terças e aos domingos, das 8 até às 11 da noite. O endereço é Rua Almirante Ernesto de Melo Júnior 130, na Aparecida. Dizem que a bateria é o coração da escola e, na mocidade dependente do samba, pulsa sangue novo. Sangue do mestre mais jovem do país que comanda a Garra da Pantera, composta por 130 ritmistas. A função do mestre de bateria é manter o som em harmonia. É conduzir desde o começo o ritmo que a escola vai levar para a avenida. É ainda cuidar da parte técnica dos instrumentos, como por exemplo a afinação. Cauã já está acostumado com essas atribuições. Aos 21 anos de idade, ele é o mais jovem mestre de bateria do país, posto que conquistou faz 7 anos. Eu comecei, eu tinha de 14 para 15 anos e desde o começo foi um desafio, uma responsabilidade muito grande e uma honra também, por ser o mais novo a ter esse cargo. A história de Cauã no samba começou bem cedo, quando ainda estava na barriga da mãe, a porta-bandeira Denise. Depois, o nosso cantor, que hoje em dia é nosso cantor, era cantor da X9. No ano seguinte, Cauã de colo ainda foi destilado no colo dele com ele cantando. Aí no próximo ano, Cauã estava com 2 para 3 anos, o meu irmão era mestre de bateria de uma outra agremiação, ele veio junto com o tio na frente da bateria. O pai fica muito em cima, cobra bastante? A gente sempre separa as coisas, tem o presidente junto ao mestre de bateria e tem o pai junto ao filho. Então a gente procura separar bem, tem o estudo dele, o trabalho dele, a responsabilidade dele, aí é o pai. E na escola, o presidente, que a gente liga muito, eu e ele, mas graças a Deus é legal. Eu tenho orgulho dele, tanto como meu filho, tanto como mestre de bateria. O tio Beto foi mestre de bateria da Padre Paulo por 26 anos. As primeiras noções com os instrumentos começaram quando Cauã ainda era criança, aos 5 anos de idade. A evolução do Cauã foi maravilhosa por causa de um contexto. Não é só no samba, ele se transformou num grande músico, não só como samba, mas como MPB, ele é um garoto que está estudando, fazendo faculdade de música. Então ele cresceu um pouquinho mais, ele não ficou fechado só naquela coisa de samba, entendeu? Hoje ele é um grande músico. Hoje, Cauã comanda 130 ritmistas na mocidade dependente do samba. A bateria é apelidada de Garra da Pantera. Olha, a gente quer com certeza botar um ritmo de respeito, com responsabilidade, mas que a gente ensaia para lá na avenida, agradar o ouvido de quem estiver escutando e principalmente dos jurados, para poder trazer essa nota aí para a bateria e para a escola também. Ainda sobra tempo para desfilar em São Paulo e aprender com os veteranos. Costumo ir ao Rio de Janeiro, já fui mais de três vezes para lá, conheci as quadras, conheci as baterias, vi o trabalho de perto. Eu vou para o meu segundo desfile na Vila Maria, no Carnaval de São Paulo. Então tenho esse contato com esses carnavais que são espelhos para a gente, né? Então conheço outros mestres de bateria, fiz uma grande amizade com o mestre de moleza, que é o da Vila Maria, que é a bateria onde eu toco. E procuro cada vez estar buscando novos conhecimentos e aprendendo cada dia mais. A mocidade dependente do samba será a primeira escola de desfilar no dia 29. A Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio realizou na noite de domingo o ensaio técnico para o Carnaval deste ano. A agremiação levou muitos santistas para o sambódromo da Marquês de Sapucaí. O ensaio serviu para acertar os últimos detalhes com relação ao desfile deste ano. A Grande Rio realiza uma homenagem à cidade de Santos em 2016. O enredo da escola é fui no Itororó, Biberágua, não achei, mas achei a Bela Santos e por ela me apaixonei. A atriz Suzana Vieira é a rainha da bateria da agremiação. A Grande Rio deve levar 3.700 integrantes, divididos em 33 alas para Sapucaí. A escola é a quarta a entrar na passarela no dia 7 de fevereiro. A edição desta quarta-feira chegou ao fim. Lembrando que se você perdeu alguma reportagem, pode rever o Caderno Regional, que agora é reapresentado às 10h30 da noite. Obrigado pela companhia e acesse também o Santa Portal para se manter sempre bem informado. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Tchau.